Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Mais um dia na lida com gado, não para né? Quem queria sabe disso, praticamente todos os dias tem que estar ajeitando, olhando e hoje nós vamos para mais uma dedetização contra a mosca do chifre deu uma chuvada, então é necessário refazer a dedetização e nós estamos aqui na luta, na lida do dia a dia, viu? Não para não vamos seguindo aqui em busca do curral para ajeitarmos, vou estar passando hoje a fórmula que eu vou estar usando, né? Uma única fórmula, vou estar adicionando mais um item que todo mundo tem dentro de casa, baratinho né? Já vamos encostando aqui assim que eu colocar no curral, vou estar falando para vocês qual a medicação que eu vou estar usando, o produto, né? para dedetizar o curral, os animais não tem muita, mas dificulta a alimentação dos animais eles começam a se bater muito para espantar a mosca e se os animais acabam não se alimentando de forma correta então nós vamos estar fazendo, viu? colocando aqui eles dentro do curral devagarzinho deu um pouquinho de trabalho, não queriam sair da roça pensando que era para mudar de pasto pois o pasto está muito bom e nós vamos aqui colocando para aí sim, eu estava trazendo para vocês o produto que eu vou estar usando dentre eles vai ter um produto todo mundo tem em casa produto barato que vai ajudar muito na eliminação da mosca do chifre e vai estar também tendo uma durabilidade maior os animais estão bem, estão robustos muito bem alimentados com o capim lanzudo e a gente segue aqui a voz ficou afônica gritando um pouquinho com eles o curral está pequeno vamos ter que crescer dá graças a Deus por isso um pouquinho de trabalho para entrar mas entra lembrando que a gente usa o ferrão só para atalhar, viu? saiu um pouquinho do foco tive que botar aqui atrás do bezerro mas estamos voltando, viu? sai daí Dedece, senão não entra nós vamos usar aqui o produto que eu vou falar a vocês vamos usar detalmetrina uma única substância e vamos estar associando aí dentro de 5 litros de água eu vou usar aí 10 ml de detalmetrina e vou usar aí 20 ml de óleo de soja, viu? coisa simples, barata o óleo também ajuda como repelente e acima de tudo ele fixa melhor no couro do animal com isso você vai ter uma durabilidade maior do produto contra a mosca do chifre beleza? vou fazer a mistura e assim que estiver pulverizando vou estar mostrando a vocês beleza? já já a gente está voltando para mostrar a vocês já fizemos aí a mistura da detalmetrina o óleo de soja vou ter também um pouco de fipronil que combate o carrapato apesar de não ter mas eu gosto de botar botei também 20 ml de fipronil botei, acabei botando 30 ml de óleo de soja e 10 detalmetrina com essa mistura vai ter um resultado muito bom, viu? então é uma mistura simples barata que vai ter resultado se vocês quiserem botar o detalmetrina ciprometrina e clorpirifose melhor ainda, né? é mais caro um pouquinho mas tem um resultado melhor como eu adiciono o óleo de soja então eu vou ter um resultado excelente com esses itens aí que eu falei tá bom? você que está chegando no canal deixa o like, comente, compartilhe é importante para o crescimento dele ó a minha meta é 10 mil até julho se a gente conseguir crescer da forma que está com certeza no início de julho a gente bate, viu? então você que chegou vai lá, aperta o dedinho se inscreve deixa o like ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais vamos botar para bombar até julho 10 mil, viu? para isso conto com vocês quero ver se vocês têm coragem de a gente chegar até 10 mil em julho vamos lá? tá feito aí o desafio forte abraço a todos vou colocar ali que o dedé está com o dedo do gado como eu tenho mais costume vou chegar até lá, tá bom? forte abraço a todos estamos muito atentos vou mostrar para vocês como está o nosso rebanho veja que tem bastante mosca aí quando ele sacode ela é boa mas veja a robustez a qualidade a cor desse gado isso aí chama-se boa alimentação, viu? por mais bonito seja o gado quando ele não está bem alimentado é uns animais que vão ficar feio perde a coloração mas não veja aí que está um vermelho cor de sangue, olha todo gado um por um como até as vacas parem de tão gorda isso chama-se boa alimentação sal mineral de qualidade e cuidado com os parasitas internos e externos então finalizando o vídeo mais uma vez vamos fechar 10 mil até julho com isso quero ver você compartilhar nas suas redes sociais bom abraço a todos Deus abençoe a vida de cada um de vocês tchau tchau